Saudações, investidores. Agora o Bitcoin cotado a 31.750 dólares. Bitcoin continua a tendência de baixa e a grande dúvida que vou abordar no vídeo de hoje é até onde vai essa queda? Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, eu vou começar aqui no diário, fazendo uma análise de longo prazo para vocês. Onde a gente pode ter boas compras no Bitcoin. Eu vou discutir como a gente utiliza esses suportes para basear as nossas compras, mas que a gente não dá win e a gente não tenta prever o futuro comprando nesses suportes. Análise de sentimento tem que confirmar e eu vou explicar isso para vocês. Além disso, também quero mostrar para vocês aqui no 4 Horas, 1 Hora, pontos de suporte importantes para você atualizar aí o seu gráfico. Hoje também vou fazer uma análise completa dos indicadores de sentimento, te mostrando o que aconteceu nas últimas horas e também do S&P 500, que deu uma quedinha, né? E da nossa dominância, tá? Vamos abordar todo o mercado para a gente entender os riscos, em especial falando um pouco sobre o Open Interest agregado, que está na máxima histórica e o que isso pode editar para os próximos dias. Investidores, antes de começar, um recado rápido para vocês. Se você ainda não conhece a Binance, a maior exchange do mundo, eu fortemente recomendo que você vá nos dois primeiros links na descrição e crie a sua conta, tá bom? Lá as taxas são bem menores e nesses dois primeiros links você ainda tem desconto. Então vai aí e crie a sua conta. Vamos lá. Investidores, quero começar aqui no diário, para falar com vocês uma análise de longo prazo, que não está muito bonita para o Bitcoin. A gente está numa tendência de baixa aqui no diário. Uma tendência de baixa que, caso o preço rompa essa nossa consolidação para baixo, a gente pode ter sim uma queda significativa aqui para levar a gente para zonas de suporte mais significativas. E eu sim, eu acho que a gente vai ter boas compras se o preço chegar nessas zonas de suporte. Por quê? Porque olhando em tempos gráficos maiores, como por exemplo o semanal, a gente pode ver que a tendência do Bitcoin ainda é de alta, correto? Então eu acredito que a gente pode ter boas compras nessas zonas e eu vou destacar esses pontos de suporte para vocês. Primeiro ponto é no suporte entre os 30 e os 28 mil. Realmente não é um ponto onde eu vou me expor muito, porque a gente testaria a terceira vez essa zona e se voltar aqui a terceira vez, para mim tem uma boa probabilidade de romper. E se tiver esse rompimento, a gente pode ter um movimento muito forte ali. Eu só veria o preço parando mais próximo dos 25 mil dólares, onde é que eu vou estar mais de olho para pensar em acumular, mas a melhor zona para mim é abaixo dos 20 mil. E por quê? Porque abaixo dos 20 mil dólares vai estar todo mundo falando que o mercado acabou. Se o Bitcoin cai, esses 50% atual, dos 31 até os 20, as altcoins vão cair 60, 70, 80. Aí sim a gente vai ver o mercado desesperado, o mercado em medo, o mercado sangrando. E aí sim eu vou olhar para encher o carrinho, tá bom? E é claro, se a gente enxergar isso, se a gente continuar caindo e as pessoas continuarem comprando, a gente não pode comprar no suporte. E é por isso que esses suportes são bons pontos para você balizar os pontos onde você pode tomar a sua tomada de decisão, onde você pode comprar, mas você precisa de uma confirmação da análise de sentimento para fazer isso, tá bom? Então, por exemplo, vamos lá. Vamos supor que a gente chega nos 30 mil dólares, mas o nosso long short rate está em 4, você vai comprar? Você não vai comprar, porque provavelmente a gente vai romper. Mas se a gente chega lá com o long short rate abaixo de 1, opa, posso pensar em acumular ali. Outro ponto muito importante que a gente vem falando com vocês há semanas, a gente não tem uma liquidação muito significativa aqui no longo prazo no nosso indicador liquidations, tá? Então a gente precisa ver essa liquidação. Repara que a liquidação que a gente teve quando a gente teve o dumpzão, né? Até os 30 mil, abaixo dos 30 mil dólares, é tão grande que a gente nem consegue ver direito as liquidações que a gente teve nas últimas semanas, tá? Então eu acredito que está faltando algo assim para o mercado, a partir daí o otimismo sair do mercado e a gente voltar a uma alta, tá bom? Parece que está faltando pelo menos mais uma paulada daquelas para o mercado sofrer. E se a gente liquidar muita gente, o long short rate começar a cair, vamos pensar em acumular? Sim, porque no longo prazo o Bitcoin continua em tendência de alta. Na verdade sempre esteve, basicamente. Mas lembrem-se, os pontos de suporte que eu estou passando aqui são pontos que você precisa confirmar pela análise de sentimentos. Se você for comprar só em suporte assim, você vai estar simplesmente tentando adivinhar o fundo. E tudo que você não pode fazer pela análise técnica é tentar adivinhar o fundo. Mesmo que você fale, eu não estou fazendo um preço médio e tal. Cara, aí eu falei para você pensar na sua exposição de maneira responsável no longo prazo, tá? Afinal, ninguém sabe até onde o Bitcoin pode cair. Ele pode começar a subir agora, ele pode ir aos 30, 28, 20, 10. Ele pode. Então, pense na sua exposição, protegendo o seu capital de maneira responsável, tá? Não ache só porque você está fazendo preço médio que você não tem que pôr stop, por exemplo. Tenha uma estratégia, tá? A questão aqui não é nenhum mérito de pôr stop ou não, porque isso varia de um trader para um investidor de longo prazo. Mas, o que você precisa sempre é ter uma estratégia para proteger o seu capital e você se adequar e a sua possibilidade de especular. Não especule mais do que você pode perder nesse momento. E por que eu falo isso? Porque se você especular mais, comprar muito nos 30 mil dólares, quando chegar a 20, se chegar a 20, óbvio, né? E todo mundo que estiver vendendo e a gente estiver comprando, você vai se desesperar e tem uma boa chance de você vender também, tá? Então, não se exponha mais do que você pode. Porque se você se expõe mais do que você pode, você vai ficar exposto, committed que a gente fala, né? E você pode tomar decisões baseadas na emoção e não na razão. Tranquilo? Então, sigam a sua estratégia. Continuando aqui, então, estão indo já preços e suportes, né? Como eu disse para vocês, Zonets 3028 não estou muito de olho para acumular. Estou mais de olho nos 24. Se for abaixo dos 20, para mim vai ser uma grande oportunidade no longo prazo, tá bom? Continuando aqui, indo para uma análise mais do curto prazo aqui no 4 horas. 4 horas, claramente, o preço está rompendo tudo para baixo. Não há motivo para a gente estar otimista no Bitcoin já há algumas semanas, né? A gente rompeu para baixo essa linha de tendência, a gente rompeu para baixo padrões gráficos de continuação, tá bom? E nesse momento, só vamos ficar otimistas como estamos falando há um tempo, né? Se a gente passar dos 35. Antes disso, cara, a maior probabilidade, infelizmente, aqui é a baixa, tá? O Bitcoin não está conseguindo demonstrar força. Ele está subindo, distribuindo e voltando a cair, né? Então, outra coisa que eu sempre recomendo, né? Quando a gente pensa em acumular o Bitcoin, é você ter uma estratégia também para você distribuir, né? Você ter uma relação isso com o retorno. Ou seja, você tem um ponto onde necessariamente você, principalmente se você for um trader, né? Você vai assumir a perda, falar, opa, estou errado, o Bitcoin vai continuar caindo. E você tem um ponto também para assumir lucros, tá bom? Então, ontem, quando a gente foi nos 33, 33, 200, pô, cara, é a oportunidade de você assumir lucro, tá? Detalhe, a gente ainda tem um suporte nos 31.500 aqui que está sendo testado. Se romper isso aqui, problema. Cuidado com o suporte 31.500. Repara que não tem muita coisa aqui no VPBR, né? Olhando numa hora, basicamente o que a gente teve foi uma correção até 0,5 de Fibonacci, né? Então, tomem cuidado, né? A gente, sim, teve o preço demonstrando força nesse fundo com o volume, mas a gente nunca pode esquecer da tendência prioritária que está levando o mercado aqui nas últimas semanas, que é uma tendência de baixa topos e fundos descendentes, tá bom? Então, tomem cuidado. Se o preço volta de novo aqui acima dos 32,300, para mim, uma oportunidade de distribuição, tá bom? Só vamos ficar um pouquinho mais otimista, talvez otimista não seja a palavra, mas só vamos olhar um pouco mais como os bulls, os bulls, os touros, ganhando força se o Bitcoin romper esses 33.500 dólares, tá bom? Enquanto eu não romper aqui, tudo apontando para baixo na análise técnica. Continuando, vamos para o curtíssimo prazo aqui. Qual o tempo gráfico que a gente analisa para ver esse curto prazo? Cinco minutos, tá, cinco minutos, tá legal. Beleza, cinco minutos, caras, a gente tem um volumão no fundo, né? Para variar, muita gente vendendo aqui, sendo estopada e liquidada. E vendendo errado, né? Mas a gente tem claramente aqui um padrão de continuação, né? Isso aqui pode ser um triângulo para os mais otimistas, pode ser uma bearish rising wedge ou bandeira para os mais pessimistas, tanto faz, tá? O que a gente consegue ver aqui é que um rompimento desses fundos aqui nos 31.600, fechar candles aqui em abaixo pode ser muito prejudicial ao preço. Vamos colocar nos 31.500 de uma vez, né? Já que é o suporte no 4 horas. Então, fechou abaixo de 31.500, muito ruim, né? Quanto maior o tempo gráfico que fechar, pior. Se fechar um no 4 horas, pô, problemas, tá? Olhando no curtíssimo prazo aqui, a gente tem esses 32 como uma zona de resistência que se for rompida, o preço pode fazer esse pullback aqui até a região dos 32.400, que a gente falou, né? Talvez um pouquinho mais acima. Enfim, um pullback igual ele fez lá para os 33. Mas, Pablo, se romper os 32, você vai entrar em long? É claro que não. Se você entrar aqui em long, você vai estar contra a tendência no 15 minutos, no 1 hora, no 4 horas e no diário. Então, por que eu vou entrar a favor de uma tendência nos 5 minutos aqui se todas as outras estão contra? Lembrem-se, você sempre deve tentar ter o máximo de tendências a seu favor no trade. Então, se romper aqui para baixo, pô, você vai shortar? Eu não vou shortar o Bitcoin, tá? Eu acho que a gente está num ponto indeciso. Acho que o short que a gente poderia ter sido feito já teria sido nesse reteste. Inclusive, a gente shortou tanto aqui quanto neste reteste aqui. Então, eu não gosto muito de shortar rompimentos de fundos tão importantes, vocês sabem. Eu prefiro shortar os retestes, tá bom? Então, se a gente voltar aqui, pode ser outra oportunidade ou para você sair fora ou para você pensar num short no Bitcoin. Tranquilo? Mas, se você quiser arriscar um rompimento aqui desse 31.500, nada de errado nisso, tá bom? Inclusive, se o sentimento continuar confirmando, você pode sim ter a sua operação. Isso é algo mais particular, meu, shortar tipo o fundo assim do Bitcoin num ponto tão importante é mais arriscado e eu prefiro shortar os pullbacks e as altcoins que estão muito bonitas para short. Ontem a gente mandou cinco shorts, quase todos deram certo aí e a gente precisa ficar de olho. Mas as altcoins, eu acho, porque se o Bitcoin realmente desandar, as altcoins vão cair muito mais, tá bom? Então, é isso aqui que eu vejo no curto prazo. Olhando aqui a análise de sentimento, a gente tem alguns pontos importantes. Vamos lá. No 15 minutos, a gente pode ver claramente que tudo se desenhando aqui para dar problema, né? E por quê? Porque a gente tem o nosso rompimento para baixo, né? Lembra que o nosso long short rate estava em 2? A gente rompe para baixo, na verdade, antes do rompimento até, a gente já começa a subir aqui o nosso long short rate e neste momento. E neste momento, a gente está acima de 2,5. A gente está numa máxima aqui que há muito tempo a gente não via. Então, lembrem-se, o preço rompe para baixo, as sardinhas compram, né? É muito triste isso. As sardinhas ficam comprando mesmo com a tendência embaixo e mesmo com todos os indicadores, basicamente, até os de sentimento apontando para baixo, né? É importante até a gente falar um pouco sobre isso, né? Já que quando a gente quer que o Bitcoin suba, muitas vezes a gente pega um viés, eu já passei por isso muito, tá? A gente pega um viés otimista e qualquer indicador, qualquer coisa que a gente vê, é motivo para a gente comprar, tá? E é por isso que eu sempre bato na tecla aqui com vocês para vocês terem uma estratégia não subjetiva. Como assim? Se você começar a se embasar cada hora num indicador, você sempre vai encontrar aquele indicador que confirma o que você quer, tá? Esse viés de confirmação é algo muito visível em todos os mercados e no Bitcoin também. Mas se você tem uma estratégia que não é subjetiva, você não pode comprar se a sua estratégia não deixa. Então, tire a subjetividade. Pare de usar cada hora uma média móvel, pare de usar uma hora o WeCoff, outra hora L, outra hora sentimento. Não. Você tem que ter uma estratégia sua que você fez de acordo com a sua versão ao risco, a sua possibilidade de especular, com o seu tempo gráfico que você gosta de operar, se é scalper, day trader, position, você gosta de segurar o Bitcoin para o longo prazo, defina a sua estratégia e tenha indicadores não subjetivos para a sua tomada de decisão. Senão, você vai cair nesse viés de confirmação e você vai acabar vendo motivos para comprar ou para vender porque você quer que isso aconteça. Então, tome muito cuidado com isso, tá? E aqui, claramente, pelo meu Trade System, a gente tem um rompimento confirmado desde essa região aqui dos 32.600 dólares, tá? Então, eu entendo que tem uma zona de resistência significativa aqui. se o preço começar a subir aqui, para mim, oportunidade de distribuição, tá? Se eu romper lá os 33.500, a gente conversa no vídeo da noite se acontecer, mas parece improvável no momento, tá? Outro ponto que me deixa preocupado aqui é o aumento do nosso Open Intuas, estão vendo? Aumento no Open Intuas com o preço caindo, quer dizer que foi adicionada liquidez abaixo, né? As sardinhas compraram e novos contratos foram abertos. Então, isso é tudo que a gente não quer ver pensando na alta do Bitcoin e é tudo que a gente quer ver pensando em uma confirmação de rompimento para baixo, tá? Então, a situação está bem feia aqui. Continuando e falando um pouquinho agora sobre as instituições e onde elas estão se posicionando, né? Vamos dar uma olhada aqui no book agregado. A gente consegue... Deixa eu baixar essa precisão. A gente consegue ver que as instituições agora, né? Estão tentando segurar o preço aqui até os 31, mas não tem muita ordem assim, tá? Vocês podem ver que está bem parelho essa região dos 2,5%, né? Então, nada demais, beleza? Já tem mais ordem de venda no 1% abaixo dos 32, isso é meio inédito, né? Fazia muito tempo que a gente não via isso, né? E até é importante a gente relembrar o conceito de definição de novo range para vocês, né? O que é definição de novo range? A definição de novo range acontece quando a gente rompe determinado ponto igual aos 33 ontem e as instituições começam a colocar ordens abaixo desse ponto, né? Então, quando a gente rompeu os 33 aqui ontem e foi os 33.200, a gente formou um novo range? Não. Por quê? porque as instituições não colocaram ordens abaixo. A gente só começa a ver ordens abaixo de novo aqui nos 32.800 dólares, tá? O que teria que ter feito? Colocado ordens acima dos 33. É a mesma coisa que a gente tem aqui, né? A gente tem nosso comprimento para baixo e a gente começa a ver a formação de um novo range. Por quê? Porque já tem mais instituição aqui colocando ordem abaixo dos 32. Isso é a formação de um novo range unindo análise técnica e análise de centímetros, tranquilo? E continuando aqui agora indo um pouco para a dominância. Vamos lá. Bitcoin no suporte, né? Preço assim, se perder aqui a gente pode ter um movimento bem forte, né? Mas olha o que a dominância está fazendo. A dominância está caindo. Por mais incrível que possa parecer, a dominância caiu nas últimas horas mostrando para a gente que as altcoins caíram menos do que o Bitcoin. Como assim, cara? A gente está no suporte que se perdeu, o preço pode dar um movimento forte de baixa, né? E a dominância está caindo. As altcoins estão caindo menos do que o Bitcoin aí nas últimas horas, desde a madrugada que o Bitcoin desandou. isso é um sinal de risco para mim. Não só a gente está em 46, mas esse último movimento aqui muito ruim pensando na tendência do preço. Outro ponto que a gente pode destacar é S&P 500, tá? S&P 500 que está dando uma corrigidinha hoje e impactou o Bitcoin, mas aquela coisa, né, caras? Ainda não teve um grande movimento, então a gente precisa ficar de olho. Se tiver um grande movimento de baixa, Bitcoin provavelmente vai ter problema. Se romper a máxima histórica, quem sabe o Bitcoin consegue segurar, mas realmente aqui, né, como o Bitcoin, ele está... Quando o S&P cai, o Bitcoin cai. Quando o S&P sobe, o Bitcoin não faz nada. A situação não está muito bonita para a gente, né? Então, olho no S&P, cuidado sempre aqui com as maiores empresas do mundo que estão correlacionadas com o Bitcoin. Beleza, investidores? Por fim, vamos falar um pouquinho aqui desse Open Interest agregado que voltou para a máxima histórica. 126 mil contratos em long e 126 mil contratos em short. Isso quer dizer que existe muita liquidez para os dois lados, mas como a gente sabe que existe mais liquidez abaixo? Porque a grande maioria desses contratos aqui, a Binance Futures é a maior, estão em long. Ou seja, não os contratos em si, mas as pessoas por trás desses contratos, né? A gente pode ter o mesmo número de contratos, mas a gente pode ter números diferentes de pessoas em cada um dos lados, né? Então a gente tem muito mais gente em long agora. Então se a gente zaba aqui, essas pessoas em long vão ser estopadas e liquidadas dando liquidez para as instituições. Então tomem cuidado, tá? Isso aqui, esse aumento de Open Interest nesse teste dos 31,500 de novo não é algo positivo, é algo que pode fazer o preço sem ter uma queda forte. Então tomem cuidado, façam um gerenciamento de risco consciente de vocês. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixe aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Também quero que você comente onde você acha que é o melhor ponto para comprar o Bitcoin e qual vai ser a sua estratégia. Comenta aí, vamos trocar essa ideia. Então é isso, um forte abraço e até mais à noite. e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto